Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal estou aqui na Toyota Expoente em Bragança Paulista e vou mostrar para vocês esse Toyota Yaris XLS versão top de linha com teto solar todos os detalhes dele e vou fixar o preço para vocês no título então se o preço não estiver aparecendo aí é só clicar no título que ele vai dar uma alongada aí e mostrar tudo o que tiver escrito, tá? esse aqui é a top de linha, então antes dele, no caso é só a XS e a versão de entrada no caso seria a XL vamos começar aqui pela chave, chave presencial, então função de fechamento, abertura aqui na parte da frente vai ter a logo com detalhe encromado da Toyota e dourado aqui na parte inferior, ela é presencial, então apertando o botão ali você vai fazer a abertura, fechamento e para ligar o carro é pelo botãozinho start-stop, tá? o maior destaque dessa versão aqui é que no caso a frente aqui parece até outro carro, né galera? o conjunto óptico, ele sendo em LED, ele divide aqui as parábolas de farol e farol alto, né? então parece que na verdade é outro farol, né? e dá uma outra cara para o carro o farol de neblina no caso aqui ganha, né? então vai ter o farol de neblina que fica mais abaixo, LED o DRL fica aqui em LED e o conjunto óptico todo é full LED tirando aqui a parte da seta, né? que fica mais ao meio que no caso é a loja, tá pessoal? então assim, a grade aqui essa linha 2023 ela vem mais bonita que a 2022 porque ela fica com a cara mais agressiva, né? então logo aqui pela frente já dá para vocês verem, né? que essa parte inferior vai abre mais, né? e a parte superior dá uma encurtada então ele fica com cara de brabo, né? diferença desse aqui que é a versão top para a versão intermediário é que aqui é tudo no black piano, né? então é tudo pintado em preto coisa que lá é preto fosco, né? então dá um maior destaque também que a parte inferior aqui é prata, tá? esse aqui está em uma cor branco aqui na frente vai ter o radar o sensor, né? o sensor de colisão e na verdade o radar fica aqui em cima, tá? eu fiz questão de deixar ele aqui na parte interna aqui da garagem para nós ver ali a parte de iluminação interna o painel de instrumentos e e a iluminação ali dos botõezinhos, tá? as rodas são aro 15 pneus 18560 no caso aqui é um Bridgestone ele é a mesma medida do versão intermediário também só que aqui no caso ele é diamantado, né? é diamantado com preto brilhante e no caso o intermediário ele é cinza apenas uma cor, tá? daí vindo mais para cá vai ter repetidor de set no retrovisor a função Keyless, né? do botãozinho o teto solar vindo aqui mais para trás freia tambor eu acho bem bacana isso aqui porque dá uma uma unção dos vidros, né? então com isso o filme aí intermediário ou bem escurão também dá uma impressão que é tudo interiço, né? então o teto fica ele fica meio flutuante a impressão que passa, né? o conjunto ótico traseiro a luz de posição vai ser em LED e o restante é alógeno, tá? a luz de ré no caso é aqui no centro, né? e é dos dois lados, tá pessoal? vai ter aqui câmera de ré brake light em LED olha só o aerofólio aí bem pequenininho disfarçadinho, né? bem casado com a com a parte superior do teto aí antena rosqueável e aqui embaixo vai ter os refletor, né? traseiro não mais é isso, tá pessoal? aí ó dando um bom destaque do Iares versão top de linha na parte interna o que muda desse aqui para o intermediário no caso é mais os bancos assim, o maior destaque, né? obviamente vai ter as coisinhas a mais aí só que assim o maior destaque assim olhando no grosso seria os bancos que ele vai ganhar o couro aqui no centro, né? coisa que lá no intermediário é tecido no centro e couro nos lados, tá? então olha aí o couro é aqui de diferente vai ser o rebatimento, né? que vai ter nos retrovisores o volante tem um acabamento um couro um pouco mais grosso que os bancos, né? então um couro um pouco mais mais firme, né? dando mais resistência é aqui botão de trip aqui da multimídia multimídia que também é igual a do intermediário de 7 polegados, tá? então você vai ter Android de alta para o CarPlay e no caso vai ter aquela mudancinha de cor que eu achei bem bacana isso aqui, tá pessoal? então azul vai combinar aqui com o painel de instrumentos vai ter vermelho verde e o branco para usar no diurno, né? então de dia dá uma boa clareada vale bastante a pena o branco de dia eu deixei ele aqui na parte interna justamente para dar esse destaque então a iluminação aqui é azul então as luzinhas são azul azulzinha tá? no caso o painel de instrumentos com marcação até 220 e corte de giro ali nos 5.750 rotações, tá? pelo menos no contagiros então mexendo aqui vai ter as funções aqui do computador de bordo, né? velocimento digital aqui classificação, né? de consumo médio, né? aqui o sensor de de faixa assistência de faixa e aqui configurações então vai ter bastante configurações ele tem o modo eco também, né? modo econômetro então fica aqui o modo eco e modo esporte também, né? então fica mais a risco o carro outros conjuntos de botões aqui seria para desacionar o sensor de colisão aqui para desacionar o auxiliar de faixa controle de estabilidade e aqui o sensor interno do alarme, né? uma coisinha que fica bem disfarçada que tem aqui, ó então fica bem casado com o acabamento abertura do capô aqui e portinhola fica aqui embaixo tá, pessoal? no caso não sei se eu mostrei para vocês mas vai ter regulagem de altura do volante apenas não vai ter profundidade o piloto automático no caso vai ser aqui tá então vai ter o piloto automático com ajustes aqui por baixo né vindo aqui mais para o centro vai ter no caso o ar-condicionado digital, né? e automático então os ajustes aqui de temperatura e aqui ventilação tá no caso pessoal o start-stop fica aqui bem disfarçadinho bem no cantinho aqui e é isso tá visto aqui vai ter a parte central aqui fotocrômico é outra coisa também é iluminação aqui interno vai ter nesse formato com botõezinhos tá no outro na outra versão intermediária no caso no caso você aperta que ele afunda isso aqui tá aqui é o botãozinho tá aqui vai ter os espelhinhos com iluminação também dos dois lados alça de segurança pra todo mundo airbag vai ter tanto aqui na frente quanto nos bancos e lá atrás ó então o airbag de cortina por completo airbag de joelho também vai ter tá e os frontais obviamente né a persiana no caso ela é manual né então você vai fazer acionamento manual deixei ele aberto aí de propósito já um pouco levantado então dá pra levantar aqui desce e pra abrir no caso tem que ser só descido né porque ela entra na parte do teto né ela não sobe por cima né então você vai apertar aqui ó pode soltar que ela faz a abertura aqui vai ter uma leve proteçãozinha e é isso pessoal deixa eu ver se ele vai mais ó pra entrar dá pra abrir até ali tá o maior destaque também no caso seria o teto solar né nessa versão aqui fazer o fechamento então apenas com um toque faz o fechamento na parte do console ele vai ter dois porta-copos aqui modo ré com uma câmera com uma essa qualidade ó né olha aí não tem o auxiliar de estercho se eu não me engano tá posso ligar aqui a gente vê mas tem que colocar no P primeiro liga depois coloca no ré né olha o extercho ele não vai ter então aqui no caso vai ter o modo manual também no drive né então pra passar a marcha pra frente reduzir pra trás ou aqui no volante né nos pedal sheets tá ele vai ter um frente de mão com pinguelinho cromado aqui couro porta-celular tomada 12 volts e apoio de braço aqui no caso ele é em couro também tá dentro vai ter um porta-objetos com USB do tipo A aqui pra multimídia ó olha só aqui a parte de trás pessoal o ISOFIX é o o SIM 3.2 vem de cima central né no caso e os três apoio de cabeça aqui só pra mostrar os detalhes do acabamento mesmo né apoio de braço em couro com os dois porta-copos tá e no caso pessoal aqui vai ter os dois porta-revistas dos dois lados e carregamento dos dois também né pras duas pessoas que vem atrás né tudo do tipo A não é aquele tipo C lá que ninguém usa por enquanto né o espaço interno é bom né então cinco dedos aqui de entre-eixos um hatch compacto que tem um um bom espaço interno pelo menos pra mim que testei eu tenho 1,73 tá de altura tá regulado pra mim aqui e eu aqui atrás também então é pra você ter uma noção aí do espaço porta cabide aqui né o cinto também tem regulagem de altura obviamente e é pra todo mundo isso aqui tá alça de segurança até pro motorista no caso aqui o porta-mala são 310 litros capacidade total ele tem carpete nas laterais e 4 porta-sacolas aqui que suporta 2kg tá no caso iluminação lateral a parte inferior vai ter o estepe daquele fininho né aquele que limita aí a 80km por hora e o triângulo fica as ferramentas ficam tudo ali embaixo né parte de macaco que ficam ferramentas também né então fica tudo lá por baixo as partes de ferramentas né no caso aqui vai ter o tampão com carpete também tá pessoal e outra coisa que eu não mostrei é que esse banco aqui tem o rebatimento né então dá pra rebater esse pedaço aqui que é cortado né então o lado direito aqui ele dá pra rebater os dois né porém o que divide é aqui um centro aqui ó aberto aqui o cofre logo de cara dá pra ver uma diferença né da versão intermediária pra esse top de linha no caso essa capa aqui né então essa capa aqui faz uma boa diferença assinatura IVVTI dual né na cor prata e outra coisa também é que aqui vai ter uma manta né no capô outra coisa também que dá uma diferença né no caso o motor e câmbio é a mesma coisa né então é um motor 1.5 4 cilindros de 16 válvulas é com corrente de comando vai ter uma potência máxima aí de 110 no etanol e 105 na gasolina e o torque aí de 14,9 etanol e 14,3 na gasolina tá esse torque aí o pico máximo aí é 4 mil rotações então acoplado ali com a caixa CVT que simula aí 7 velocidades ele faz aí um 0 a 100 de 11.8 segundos e velocidade máxima aí de 170 180 km por hora tá pessoal na parte de consumo também não muda né porque é o mesmo motor mesmo conjunto mecânico e rodas também não muda nada então isso aí não vai interferir nada em desempenho nem consumo tanto uma versão intermediária ou uma top de linha desempenho é o mesmo né é só parte de acabamento que vai mudar cidade 8,7 etanol e 12,3 e 12,2 na gasolina e estrada 9,8 etanol e 13,9 na gasolina tá então é 1.5 16 válvulas CVT de 7 velocidades visto aí pra vocês o Yaris XLS top de linha 2023 o preço vai estar fixado no título tá e agradecer aí a Toyota Exponent por mais um vídeo aí pro canal tá certo agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu